Bom dia, eu sou Fânia, tenho 64 anos e estou fazendo saúde da mente ansiosa desde julho. E foi assim para mim um diferencial na minha vida. Há muitos anos eu tenho síndrome do pânico e nunca tinha tido uma resposta tão prontamente para mim. Então eu queria dizer para vocês que façam sempre, porque realmente faz uma diferença na vida da gente. Eu hoje estou sem qualquer medicamento, só fazendo as atividades propostas pelo programa Saúde da Mente Ansiosa. Muito obrigada, doutor Marco e toda a sua equipe.